Aí o Luan, um mês sem jogar, em outubro ele só jogou 39 minutos. O Gava e ali, o Gil que pulou todo esquisito na jogada. André Erdan, 36 minutos, toca do Duque Heróis. Primeira parte. Na oportunidade ele entrou bem, fez 3x2. E no Corinthians, acredito na parte. Vaga do Gabriel. Aí o Lucas Ramon. Luan, o Duque Heróis, Juliano. Aí o Luan, leva a bola para a direita. Olhou, calibrou, vem bola para a área, chegou para cortar o Duque Ramon. A bola volta para o Luan. Está no coração, está no esporte. Bola do Wendel, ex-Corinthians. Você, do estado de São Paulo, que estava acompanhando o Ponte Preta e Botafogo. Chegando com a gente, agora você está ligado com a gente. 500 mil reais, fez defesas, mas tomou... A gente tem pano de novo, eu vou ao Ponte Preta e Botafogo. A gente tem pano de novo, eu vou ao Ponte Preta e Botafogo. Eu vou ao Ponte Preta e Botafogo. Eu vou ao Ponte Preta e Botafogo. E eu vou ao Ponte Preta e Botafogo. Então, vamos lá.